E hoje eu tenho uma companhia mais que especial comigo, a Rebeca. Nós vamos trocar os óculos de grau dela e comprar óculos solar também. E qual foi a loja que você escolheu? A Coins. Olá, tudo bem? Tudo bom? Sejam bem-vindas. Aqui eu tenho um espaço especial infanto-juvenil. Me acompanha? Vamos lá, Ronaldo. E aí, Rebeca? E aí, Rebeca, por que você escolheu a Coins? Ah, eu escolhi a Coins, né? Porque, tipo assim, a gente pode ter bastante acesso às coisas novas, aos modelos. Pelos novos, né? É, eles sempre mostram bastante modelos, sabe? Eles sempre vão com a sua cara. E legal o atendimento do Ronaldo, né? É, legal o atendimento dos dois, de todo mundo, né? E o lugar aqui é bem aconchegante. Escolhido, então. Fechou? Escolhido, fechou. Então vamos com esses dois. É, com esses dois. E, Rebeca, qual ótica você recomenda? Eu recomendo as óticas Coins. Centro Óptico de Ascendência.